Kratos, observe a linha da criação, Lar das Irmãs do Destino. Aqui, o caminho do seu verdadeiro destino começa, a ilha é cheia de perigo. Foi criada para prevenir que ninguém alcance as três irmãs do destino. O poder das irmãs irá permitir que você volte para o momento em que Zeus te traiu e te matou, Kratos. Assim, mudando seu destino e o destino dos outros. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti